Olá, seja muito bem-vindo ao talk show Otimização de Custos em Cloud, que é promovido pelo Audível em parceria com a VMware. O meu nome é Adrelly Marquezine e eu sou jornalista especializada em TI negócios e cofundadora da agência Essence. Hoje eu estou aqui para conversar com a Juliana Bocchina, que é analista de produtos no Audível. Juliana, obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E Felipe Pontes, que é Channel Account Manager de Cloud Health na VMware. Obrigada pela sua presença, Felipe. Ele veio lá dos Estados Unidos só para gravar esse programa aqui com a gente. Então, vamos lá, né? O assunto hoje é bem interessante. A flexibilidade e a escalabilidade são algumas das promessas de Cloud junto, claro, com a redução de custos. Mas o que as empresas têm visto, na realidade, não é bem assim. Tem pesquisas que mostram que os custos com Cloud Pública aumentam de duas a três vezes em relação ao previsto. E isso depois, claro, que ocorre a implantação. E a perspectiva é que esse cenário fica ainda mais complexo. Até 2021, 75% das organizações que vão investir em Cloud vão apostar em multi-Cloud, que nada mais é do que várias nuvens juntas dentro da infraestrutura da empresa. Então, se hoje já está mais caro, os custos já estão maiores, imagina diante de um cenário mais complexo, com mais provedores juntos, né? Então, o que a gente tenta entender, na verdade, é por que esses gastos aumentam em vez de diminuir, já que a nuvem promete o contrário. E, além disso, como evitar que esses problemas aconteçam para que a gente possa otimizar o ambiente e trazer aí uma nuvem mais escalável, flexível e mais barata, que é a promessa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, eu queria começar com você, Juliana. Eu queria que a gente traduzisse esses números do Gardner em a nossa experiência pessoal, né? Você que está bem no dia a dia com o cliente. As empresas aumentam mesmo os gastos? Não num primeiro momento, mas como a gente acompanha vários processos de migração, então a gente vê muitos clientes que estão passando por esse momento de decidir, poxa, quero ir para a nuvem, vou migrar para a nuvem. Então, a gente tem vários clientes passando por essa jornada e a gente vê que a partir do momento que ele foi para a nuvem, passa um primeiro mês, um segundo e o tempo vai passando e a gente vai vendo que os custos vão aumentando. Então, esse sentimento de, nossa, ir para a nuvem ficou caro, ele não acontece no primeiro momento da migração, ele vem posteriormente. E o que a gente vê é que muito ele vem do passado do on-prem, para muitos casos. Então, o cliente estava acostumado com, ah, eu tenho que provisionar um ambiente, eu tenho que prever que eu vou ter crescimento de discos, crescimento de memória, e acaba muito o que a gente vê de superdimensionamento dentro da nuvem. E isso acontecia antes porque era necessário. Então, para eu crescer antigamente no ambiente tradicional, eu, de fato, precisava colocar esse recurso a mais alocado dentro do meu ambiente. E na nuvem isso não se faz necessário, eu não preciso ter esse superdimensionamento logo de começo. E a gente vê que essas falhinhas muitas vezes implicam nesses problemas com custos. Legal. E você, Felipe, tem uma coisa a acrescentar? Sim, eu concordo com o que a Juliana comentou, mas eu acho que até uma parte interessante disso, talvez, é até o efeito psicológico que faz nas pessoas na nuvem. Além da facilidade de você conseguir ter os recursos, o preço dos recursos, muitas vezes, a gente está falando de centavos, né? Então, quando a pessoa entra no processo de, ah, eu estou usando, vai ser rápido, é centavos, é pouco, e a pessoa começa a utilizar, e esses pequenos números vão se somando, e você, no final do mês, no final do ano, você tem uma conta muito grande que acaba ultrapassando aquele valor que você imaginava no começo. Então, acho que exatamente pela quebra do paradigma de você sair do modelo de CAPEX para o modelo de OPEX, afeta muito o crescimento desse custo, porque você passa a ter um controle tão imediato, e de uma forma recorrente, que facilmente você perde esse controle. É, a gente não precisa ser um gestor de TI para ter sofrido esses efeitos, né? Quem não tem um aplicativo aí de comida, de transporte, que nunca imaginou que aqueles R$ 5,00 ali, R$ 7,87, baratinho, no final do mês, ia dar R$ 500, R$ 600,00 no cartão de crédito, né? Então, é bem isso, né? Os valores pequenos são os mais difíceis de somar numa gestão, né, Felipe? Mas a gente pode afirmar que essa questão de aumento de custos é uma questão mais recorrente em empresas que já tinham um ambiente tradicional ou isso também acontece para companhias que são ativas digitais? Você pode começar, Juliana? Acontece muito nos dois cenários, mas são problemas que eles geram o mesmo resultado, então a gente tem problema gerando o mesmo resultado, que é aumento de custos, mas que acontecem por motivos diferentes. Então, no caso de quem fez a migração, o que a gente vê é que muitas vezes esse fato de, poxa, tá baratinho, ou mesmo a facilidade de você provar, provisional recursos, que nem eu comentei anteriormente, ah, você no ambiente tradicional, você subir recursos, era trabalhoso, você tinha que fazer todo o provisionamento que eu comentei, e na nuvem eu aperto um botão e eu tenho um servidor novo. Pronto, tá lá, né? Exatamente, então essa facilidade em provisional recursos, ela acaba sendo também um motivador desse descontrole que a gente enxerga nessas empresas que fizeram a migração. Já no caso de quem nasceu na nuvem, o que a gente enxerga são muitos exemplos de falhas em seguir melhores práticas. Então, eu não fiz o melhor que eu podia na minha arquitetura, eu cometi algumas falhas na gestão também, isso também acontece em quem é nativo, mas tudo isso implica em custos no final das contas. Então, a gente tem sim a mesma raiz do problema, mas as causas são diferentes. Tá certo, você pode explicar um pouquinho melhor, dentro das empresas que tinham um ambiente tradicional e migraram para a nuvem, por que isso acontece? O principal motivador do aumento desses gastos? Tem sim, muito do que a gente vê desse descontrole, ele é motivado sim por essa facilidade em se provisionar recursos, então eu posso subir, eu posso colocar o que eu quero, e a gente enxerga também um pouquinho da descentralização que a nuvem permite. Então, a nuvem permite com que várias áreas trabalhem dentro da nuvem, então eu tenho área de marketing, eu tenho os desenvolvedores, está todo mundo criando recursos, subindo recursos e podendo trabalhar de forma mais ágil, as entregas são mais rápidas, mas tudo isso tem um preço no final das contas, então é importante que essas empresas passem a olhar para os quesitos de governança e de controle de custos dentro do ambiente. Então, governança de TI, um termo que a gente usa há muito tempo, eu cubri o TI há 10 anos, é muito recorrente o termo governança, continua sendo importante mesmo num ambiente mais flexível, porque afinal ele é flexível, mas a gente tem que saber para onde ele está indo. A gente comentou sobre a facilidade de aquisição como um motivador para o aumento de gasto, essa coisa, vai lá, aperta um botão, pronto, comprou, está todo mundo na nuvem. Isso afeta, é comum afetar mais as empresas que são nativas digitais, por exemplo, por terem uma gestão menos madura ou não? Felipe, como é que é? Olha, eu acredito que só não afeta quem não for para a nuvem. Ok. Só não afeta se você, ou se você for e a nuvem ainda não tem uma relevância para o seu negócio, então você realmente está testando, brincando, usando como sandbox, mas se você realmente está fazendo esse processo de migração, se você realmente está apostando nessa mudança, independente se você nasceu na nuvem, se a sua empresa nasceu no modelo de nuvem ou não, eu acho que a gente volta exatamente ao ponto que a Juliana estava comentando, que você também comentou muito bem, que é toda a parte de governança. Então, se você não tem governança, você facilmente perde o controle que você está fazendo. E governança não é uma foto do momento, mas assim é um processo contínuo. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante e as pessoas precisam ter, que é exatamente, não é olhar o que está acontecendo agora, mas o que pode acontecer, como eu posso evitar que um acidente aconteça no caminho. Então, eu acho que só as empresas que olham dessa forma conseguem evitar ter um custo exagerado, não contabilizado nessa nuvem. É isso que você falou de ser contínuo é muito importante, né? Porque você pode seguir, criar regras no começo elas serem seguidas, mas o tempo vai passando, as pessoas vão relaxando, novas pessoas vão entrando e aí como é que fica, né? Então, tem que ter alguém sempre de olho, né? Exatamente. E tem uma questão da nuvem, né? Que quando a nuvem começou, os projetos de nuvens começaram a chegar no Brasil, se falou muito, hoje perdeu um pouquinho, esse termo acabou caindo um pouquinho por terra, mais o conceito do Shadow IT, que é quando os usuários passam a comprar tecnologias de nuvem sem ter que passar pelo CIO, sem ter que passar pelo líder da área de TI, né? Eu queria saber se existem pontos, dá para falar, Gil, você que está bem no dia a dia do cliente, se tem fontes comuns de descontrole de aquisição de tecnologia nesse caso? A gente enxerga, sim, em alguns clientes, vários padrões que se repetem. Então, a gente tem mesmos problemas acontecendo em vários clientes, as mesmas falhas sendo cometidas por vários clientes. Então, apenas para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, a gente encontrou um cliente que ele tinha um consumo de mais de 6 mil dólares em discos que de fato não estavam sendo utilizados. Então, ele tinha uma conta mensal que acrescentava 6 mil dólares todo mês por discos que não estavam sendo utilizados. Esse não dá nem para falar que é de gastinho em gastinho, né? São 6 mil dólares. Não, até pode ser de gastinho em gastinho porque o disco em si custa pouquinho, mas porque ele tinha vários e nenhum foi desprovisionado, isso deixou mais caro. E a gente vê que isso não acontece com o cliente só. Às vezes pode não ser o disco, às vezes é a máquina que ficou ligada, às vezes é um load balancer, uma VPN que está lá ligada e ninguém está utilizando. Então, de fato, existem em vários clientes esse problema de recursos não utilizados ou subutilizados. Então, isso é um padrão comum que a gente encontra em alguns clientes. E quando a gente vê isso acontecendo, de novo a gente volta para esse cenário da governança. Então, se aqueles discos, no caso desse cliente, se aqueles discos são lá, não estão sendo utilizados, por que ninguém viu? Por que ninguém olhou? Por que ninguém reparou nessa conta? Provavelmente porque essa gestão não está sendo feita de forma eficiente. Então, a gente vai acabar voltando várias vezes na discussão nesse assunto de governança e controle e olhar, e isso é muito importante no ambiente. E quando a gente olha para isso, isso é mais uma questão de problema de gestão da TI ou de falta de comunicação? Eu acredito que é um pouquinho de cada coisa. Existe, sim, o papel do gerente de TI, onde ele é responsável por reportar esses valores gastos com infraestrutura, e nesse caso infraestrutura de nuvem, para o gerente financeiro, para o diretor financeiro, ele precisa fazer esse report. Então, de fato, ele é o responsável por isso, mas existe o fato de que eu comentei antes que, às vezes, é a área de marketing que está utilizando recursos. Então, tem outras áreas que, com essa descentralização, elas também estão gerando custos que são reportados por esse gerente de TI e que, no final das contas, eles refletem em infraestrutura. Então, é importante, sim, que o gerente tenha controle de tudo isso que está sendo consumido, do que ele está provisionando dentro do orçamento, que sabe olhar para o orçamento versus o que está sendo utilizado, mas que exista essa comunicação entre outras áreas. Dado que existem mais gente consumindo, mais setores consumindo, que essas áreas se comuniquem e que você faça, no final das contas, uma sinergia entre os orçamentos para que tudo seja reportado da forma correta. E quando você diz sinergia desses orçamentos, é colocar dono no dinheiro, né? Nome, quem que cuida, quem que é o responsável, né? Exatamente. Seria uma cogestão, então, do orçamento de TI centralizado. Legal. E como que as empresas, Felipe, elas podem evitar esse cenário de descontrole de custos? Eu acredito que isso é uma junção, na verdade, de três pilares. A gente está falando de pessoas, processos e ferramentas. E é importante também as empresas entenderem em que momento elas estão nessa jornada para a nuvem. O pessoal fala bastante de cloud journey. Então, você pode estar no momento de iniciante, que você está entendendo ainda como funciona a nuvem, você ainda não tem relatório, você está fazendo um teste. Algumas empresas já estão no momento de consolidação, elas já estão consolidando os recursos que estavam on-premise, movendo isso para a nuvem. E algumas empresas que já estão um pouco mais adiante, que já estão olhando para a automação, já tem um certo relatório, mas ainda falta aquilo que a gente falou, né? Que a empresa vai, monta esse ambiente, olha, tira uma foto e não tem a melhoria contínua. Então, quando ela se junta com todo esse processo de automação, relatório, e consegue fazer isso de uma forma contínua, é onde ela chega no processo de otimização de nuvem. Então, que ela consegue ter uma melhor visão dos seus gastos e como vai melhor utilizar, baseado nas melhores práticas de mercado. E isso volta, que só consegue chegar a isso utilizando esses três pilares. Pessoas, processos e ferramentas. Perfeito. Isso é um processo muito importante de autoconhecimento da empresa. Exatamente. Na maturidade de nuvem dela. E se a gente for olhar, então, um ambiente perfeito, com a governança adequada, com todas as ferramentas bem geridas, otimizadas, como seria esse mundo, Juliana? Vamos lá. Primeiro que você não teria cliente, né? Exatamente. Preciso de cliente. Então, é bom que tenha essas falhas. Pelo menos tem coisa para consertar. Assim, a gente falou várias vezes da palavra governança, então, esse é um dos pontos que, óbvio, eu não posso deixar de tocar, que um ambiente bem otimizado, com custos previsíveis e com tudo bem desenhado, ele precisa ter uma governança adequada. Mas eu vou acrescentar aqui na conversa ainda uma segunda palavrinha, que é segurança. Então, você precisa com que essas duas disciplinas caminhem de forma conjunta, que você olhe tanto para a governança quanto para a segurança. Por quê? Porque você precisa ter os papéis muito bem definidos. Então, eu preciso saber que aquele meu funcionário é responsável por tal atividade dentro da cloud, quem são os responsáveis por provisionar recurso, quais são as pessoas que vão ter essa autorização, quem pode, quem não pode determinar a ação dentro da nuvem. Então, esses papéis precisam estar bem claros, porque se você não consegue implementar isso, se você tem dificuldade em implementar esse tipo de gestão, você está abrindo chance para falha. Então, você está deixando o teu ambiente exposto, então, o funcionário pode sair da empresa, saiu com as suas senhas e aí. Então, pode provisionar recursos. Então, é muito importante que essas duas disciplinas sejam muito bem tratadas dentro do cliente. Você pode detalhar um pouquinho mais essas questões de segurança? O que você costuma ver por aí? Claro. A gente já encontrou alguns casos que parecem muito absurdos, mas, por exemplo, clientes que estavam com as senhas expostas na internet. Então, toda senha de administrador estava disponível. Então, se alguém tivesse acesso a essa senha, podia entrar no ambiente, provisionar recursos. E parece estranho pensar, nossa, mas é um erro tão básico de segurança. E ele acontece bastante. Clientes com senha muito simples, a senha 123, acontece muito. A gente vê essas políticas de senhas fracas implementadas. Não aplicou uma política de MFA. Então, você garantir que a pessoa que está acessando aquele ambiente, de fato, é que tem autorização para isso. Validar para o meio do celular. Então, são pequenas regrinhas e pequenas, são melhores práticas que esses providers, que os cloud providers indicam e que muitas vezes os clientes não seguem. Então, é muito importante olhar para isso. E acaba sendo aquela coisa, né? O principal gargalo de segurança da informação não são políticas, não é tecnologia, é o usuário, né? Sempre o usuário. E como que a gente relaciona, então, os problemas de governança e segurança com o aumento de custos, Felipe? Olha, acho que um exemplo bem comum é entender quem está gastando, quem está usando o recurso. A gente fala, por exemplo, de um processo que é bem comum das empresas de cloud prover, que é o Tegna, né? Você etiquetar os recursos para você entender por que... As empresas usam diferentes estratégias para a etiquetação desses recursos, mas é para entender, assim, por que está usando, se relacionar a um projeto, a um centro de custo, a uma pessoa específica, a um time e por aí vai. Então, se você entra em um ambiente que você vê que não existem recursos que estão etiquetados, que não tem um tag, isso logo reflete que você, de repente, não entende por que aquele recurso existe. Ainda mais, isso chama até mais atenção naquele ambiente que você vê que alguns têm e outros não. Então, quem está usando? Por que que levantou aquele ambiente? Por que que existe aquele disco, né? Por que que existe aquele compute? Então, essa... E por que um uso está claro e o outro não, né? Exatamente. E aí fica aquela pergunta, né? Por que que isso ainda segue desse jeito, né? Qual o interesse disso seguir como algo que ninguém tem o controle? E aí, esse recurso, ele pode estar sendo usado tanto de forma não proposital, né? Que levantaram por fazer um teste e esqueceram de tirar ou de forma proposital, que levantaram e não querem que saibam para quem está usando. Então, pode ser até desde alguém externo, como o Juliano comentou, que conseguir ter o acesso e levantar um recurso para uso próprio, até alguém dentro da empresa fazendo mau uso daquele recurso, né? Então, tudo isso acaba refletindo a má governança, acaba refletindo um problema de segurança. Então, por isso que é muito importante governança e segurança, que na minha opinião, basicamente, está totalmente alinhado, talvez até um embaixo do outro aí, ter esse controle desse ambiente seguro e com uma governança própria, né? É importante deixar claro que segurança não é só proteger contra invasões, né? Exato. Garantir a disponibilidade dos serviços, é isso, né? É garantir que o uso esteja ocorrendo da forma correta. E se não está, é por uma questão de segurança. Tem algum caso, assim, que chamou muito a atenção de uso indevido do ambiente para algum fim específico que você possa nos contar? Eu lembro de um caso que é exatamente o pessoal usando para mineração. Isso aconteceu faz bastante tempo. Mineração? De Bitcoin. Mineração de Bitcoin, olha só. Mineração de Bitcoin. Não é para baixar seriado, é para minerar Bitcoin. Eu já vi desde mineração de Bitcoin, eu já vi a utilização para servidor até de jogo. Olha, que lúdico. Já, eu já vi várias coisas, mas a maioria delas reflete exatamente o lance de você ter um ambiente e as pessoas que estão gerenciando esse ambiente acabam utilizando para outros fins ou ataques externos. No caso do Bitcoin, por exemplo, era uma pessoa que conseguiu acesso a esse ambiente, que não fazia parte da empresa, não fazia parte nem do provedor de nuvem, né? Mas conseguiu acesso e usava a criação de servidores para fazer isso. E a gente volta àquele tema lá do começo, que é tão barato que às vezes a empresa não nota. Porque se fosse um número grande, de repente ia chamar a atenção de cara. Mas como a gente está falando de centavos, que viram números um pouco maiores, aí quando você vê, você entende por que você está tendo um custo extra e não foi exatamente para a sua empresa. É, e é muito comum quando acontece uma coisa dessa, né? Ou quando o board, o CEO, ele vê que os números estão aumentando, né? Como assim os gastos? Ah, corta. Vamos voltar para o servidor, vai ficar aqui dentro de casa, eu entendo. Coloca o meu gerente de TI, meu diretor de TI lá, ele cuida. Tem empresas que estão fazendo isso e quando a gente olha em pleno 2020, é plausível tomar essa atitude, Felipe? Olha, não vou dizer que é impossível. É possível voltar sim. Existem formas de fazer, mas a gente tem que entender também as razões por que você está fazendo essa volta, né? Se você está fazendo essa volta por falta de controle, de segurança, de governança, como a gente está comentando, eu acho que é realmente ir de contra o movimento da tecnologia. Você tem que ter uma razão muito forte realmente para fazer essa volta para o modelo on-premise. Eu vejo que, assim, além da dificuldade que você tem de compra, você vai ter que pensar que você vai ter que comprar de novo esses recursos on-premise, você vai ter que realmente ter essas máquinas normalmente, você vai ter que manter essas pessoas para manter esse ambiente. Também você tem que entender qual é a facilidade da sua aplicação de voltar para esse ambiente. Algumas empresas, elas se prepararam de alguma forma, pensando em cobeletes e containers para fazer essa fácil movimentação, até pensando em movimentação entre nuvens, né? Mas também serve, de repente, isso poderia se aplicar de alguma forma para o mundo on-premise. Mas se você, por exemplo, não está preparado para isso, isso pode até implicar de você ter que reescrever a sua aplicação ou repensar em uma nova arquitetura para voltar para o on-premise. Então, o trabalho, esforço e custo disso pode ser muito alto se você está fazendo isso simplesmente porque você não tem controle desse ambiente. E nada te garante que você vai voltar para o modelo on-premise que você também não vai perder controle. Então, é melhor você pensar o que você pode fazer para melhorar do que regredir no processo tecnológico. Exatamente. Até porque o ambiente tradicional tem falhas também, né? Exatamente. Se é um problema de gestão, é um problema de gestão. Juliana, você tem uma coisa a acrescentar? Eu concordo com isso que o Felipe comentou, mas de fato a gente já encontrou alguns clientes que se assustaram e que o custo, poxa, quando eu estava no on-premise não era assim. E eu acho que o que a gente tem que olhar é que não é um problema da nuvem. A nuvem, ela não foi feita de fato para ser mais cara. O que a gente tem que se perguntar, o que os donos de empresas que estão passando por esse problema tem que se perguntar é o que eu preciso fazer para ganhar essa maturidade dentro do ambiente, para conseguir controlar meus custos, o que eu preciso aprender do jeito, né? Eu mudei, hoje a forma como a gente consome TI é diferente. Então, o jeito de atuar vai ser diferente. Então, existe aí uma curva de aprendizado e o que esses gestores, a diretoria, o board tem que se questionar é como a gente ganha maturidade, como a gente aprende a trabalhar, a controlar nossos custos, o que eu preciso fazer dentro do meu ambiente para que isso deixe de ser um problema. O voltar para o ambiente tradicional, como o Felipe comentou, é muito custoso. E eu posso pegar o caminho do aprendizado, das mudanças e correção, que eu acho que é muito mais simples. É, e abandonar uma grande oportunidade de desenvolver a maturidade de gestão da sua empresa, né? Não só da TI, como da gestão. Porque TI hoje é gestão, né? Exatamente. Transformação digital não são coisas separadas, mas a tecnologia faz parte do negócio. Então, ok, voltar à estrutura antiga não é lá a melhor saída. Mas tem jeito de resolver esse ambiente se ele estiver com esse monte de problemas, Felipe? Tem como sim. A gente tem casos que a gente conseguiu fazer essa melhoria. Vou dar alguns exemplos fora do Brasil. A gente tem uma empresa chamada Cloudreach, que ela é uma empresa de tecnologia. Todas as suas ofertas, todos os produtos estão ao redor de nuvem. É uma empresa que nunca adquiriu nenhum servidor, nenhum rack, nada. Eu imagino que talvez nunca nem vá adquirir. Então, para ela era essencial que exista esse controle da nuvem, desses custos, o que está gastando. Ela conseguiu, através da jornada da nuvem e exatamente do controle, relatórios, entender quem está gastando, como está gastando, por que está gastando. E com isso, prover e melhorar a sua margem, melhorar o seu controle. Isso é um caso de uma empresa que nasceu na nuvem. Mas quando a gente olha, por exemplo, uma empresa como a Change Healthcare, que é uma empresa dos Estados Unidos, do estado do Tennessee. É uma empresa que, na verdade, ela fez uma mudança de on-premise para a nuvem. E quando você tem uma movimentação desse tipo, você também tem que pensar, tá bom, eu vou para a nuvem, como eu controlo melhor esse gasto? Então, ela otimizou esse ambiente de uma outra forma, por exemplo. Não só entendendo quem e como, mas pensando até em reserva de instâncias. Como reserva uma instância? Como eu pego o melhor preço desses ativos na nuvem? Então, através do recurso e insights de reserva de instância, ela conseguiu otimizar os seus custos. Reserva de instâncias é mais ou menos a ideia de que você pode ir na nuvem e fazer o pays as you go. Se você passa o cartão, ou se não, você tem um plano na nuvem e você vai gastando e pagando pela utilização. A reserva de instância, você tem uma ideia de quanto você vai precisar de providão de anonamento, a ideia de tamanho de máquinas e você tem um preço mais barato desses recursos, porque você já está avisando ao provedor de nuvem quanto você vai gastar e quanto você planeja gastar. Então, se você tem esse planejamento e você consegue transformar isso em ações dentro do seu provedor de nuvem, você consegue ter melhor custo disso também. Isso é muito interessante o que você está falando, porque olhar o custo do seu ambiente e o budget que você tem para mantê-lo é fator essencial, independentemente do seu estágio de maturidade de nuvem, e nem qual o seu modelo, por exemplo, se você era do tradicional e foi para o modelo de nuvem, ou se você já nasceu digital. E essas reservas, então, elas permitem que você, ao antecipar a compra, obtenha descontos. Então, por mais que a nuvem tenha esse objetivo de facilidade, flexibilidade, preciso agora, vou comprar? Se eu sou um negócio tradicional, que, sei lá, todo dia das mães aumentam minhas vendas, eu posso avisar meu provedor, não é? Exatamente, exatamente. Você pode ter um planejamento. Eu acho que a ideia da nuvem é trazer opção, porque no modelo tradicional, sempre quem estava fazendo a compra de servidores, elas tinham que pensar qual o crescimento que ia ter nos 3, 4, 5 anos. Aí você comentou, ah, de repente a gente está falando no comércio. Ah, dia das mães, Natal, que aumenta e diminui. Você ainda tem essa flexibilidade na nuvem. Mas você pode tirar vantagem de custo também, pensando se você consegue se programar e pensar quanto você vai precisar desses recursos na nuvem em quando, né? É o equilíbrio do mindset antigo, do provisionamento com o mindset atual da flexibilidade, né? Exatamente. Você pode encontrar o melhor dos dois mundos. Exatamente. Ok. E se a gente pensar nessas questões, esses problemas que os clientes geralmente têm com o ambiente de nuvem, Ju, quanto tempo demora? Dá para a gente prever para resolver essas questões? Deixar o ambiente lá funcionando bonitinho, otimizado? É muito difícil prever um tempo, porque isso vai depender muito da complexidade do ambiente que o cliente está lidando e também dá vontade dele de investir nesse aprendizado e garantir essa maturidade. Mas existem alguns pontos que podem ser olhados. Então, o Felipe trouxe aí alguns casos onde fala de como o cliente trabalhou com reserva de instâncias. Então, tem alguns pontos que o cliente pode olhar. Poxa, eu posso fazer o downsizing dos meus recursos? Posso trabalhar com uma diminuição do que eu estou fazendo? Posso prever um crescimento? Trabalhar com um baseline de como eu vou consumir para que chegue nessas reservas de instâncias? Então, o que o cliente precisa entender é que eu tenho caminhos para olhar e eu preciso saber qual o meu norte. Então, a gente está dando aqui algumas dicas desse norte, para onde o cliente pode olhar, downsizing, reserva. Então, tem alguns pontos. Mas fica muito difícil, de fato, prever um tempo, porque depende dessa maturidade. Vou investir em funcionários que conheçam do ambiente, que conheçam as melhores práticas de cada cloud provider. Então, isso é importante definir, ter isso bem definido. Sabendo onde você está e para onde você vai, você consegue traçar o tempo, a rota. Sem isso, não dá, né? Exatamente. Não é assim. Tem que ter um planejamento, né? Certo, com certeza. E eu imagino, Juliana, não sei se é o caso, mas que chegar para um gestor de TI, para um líder de TI, falando, olha, você está gastando mais do que devia. Talvez seja uma questão um pouco delicada, né? De expor esse profissional diante do board, do CEO. Isso acontece? Era um receio que a gente estava quando começou a trabalhar e desenvolver esse discurso, de como o audível pode ajudar os clientes no fato de otimização, quais são os conhecimentos, a bagagem que a gente tem para ajudar. Então, era um receio que a gente tinha quando eu ia sentar na frente do cliente, poxa, tem que tomar esse cuidado para não expor. E, na prática, o que eu vi foi exatamente o contrário. Você via, eu enxerguei o gerente muito disposto e vê a gente como alguém que, poxa, pode ajudar a melhorar meus números, o meu reporte vai ficar melhor, eu vou aprender a controlar minha maturidade, minha gestão, meu controle, vou poder ganhar maturidade no meu ambiente. Então, a gente acabou se tornando muito mais um aliado do gestor de TI do que alguém que estivesse lá para derrubar, enfim, prejudicar o que ele está fazendo. Mas, em contrapartida, o que a gente encontra de negativo nesse contexto, é um pouco da descrença de, não, mas eu estou aplicando. Eu estou olhando para o meu ambiente, eu sei o que eu estou fazendo e se está consumindo mais é porque tem algum problema na nuvem. Então, é muito de desacreditar um pouquinho das ferramentas e do que pode ser feito quanto à otimização e não querer entender que tem algo errado e quem está fazendo esse algo errado sou eu e precisa ser corrigido. Então, existe um pouquinho dessa descrença, mas no momento da conversa isso não fica tão visível, não parece que estão aqui para me prejudicar, ou para mostrar ou derrubar meu trabalho, de forma alguma. Que legal, isso é uma coisa importante, né? Você tem que admitir que você não está, não errando, né? Não que você esteja errando, mas que você não está conduzindo da forma mais otimizada. Exatamente. O tema é otimização. E em uma era onde nunca se falou tanto sobre a TI ser mais estratégica, quando a TI chega para o negócio falando que vai reduzir custo, que vai otimizar, que vai trazer maior efetividade para a companhia, porque mexer na TI é mexer no negócio, isso só pode beneficiar o CIO, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando agora ao final das nossas questões e eu queria então que vocês comentassem o que a empresa que vocês representam oferece para endereçar essas necessidades que a gente comentou aqui. Você pode começar, Felipe? Posso, posso sim. A gente comentou um pouco sobre os três pilares, né? Pessoas, processos e ferramentas, a gente tem a ferramenta. Ok. Então, a nossa solução é a Cloud Health, é uma solução da VMware, que exatamente vai prover todos esses insights, todas as informações, relatórios, para você ter uma melhor tomada de decisão. Não só referente a custo, mas segurança, custo, planejamento de downsizing e etc. A ferramenta tem uma vasta capacidade de informações e funcionalidades. Eu poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre isso, mas o mais importante a gente levar em consideração é que vai te prover mais do que o seu provedor de nuvem te dá hoje. A gente vai te capacitar para que você consiga chegar na sua otimização da sua nuvem. Mas isso não acontece sozinho, Então, por isso que a gente tem a parceria com a UOL, né? Que tem exatamente a capacidade de entender essas informações, de interpretar essas informações e tomar as melhores decisões baseadas nas informações que a gente prover. Então, por isso que funciona tão bem a nossa relação, porque a gente prover a ferramenta e o Audível prover, no caso, as ações baseadas nas informações que a gente está provendo de acordo com a necessidade e entendimento do negócio do cliente. Com ferramenta, pessoas e processos, imagino que fique com o Audível, é isso? Exatamente, acertou. Então, como o Felipe comentou, o Cloud Health é a ferramenta que a gente usa como base da entrega desse serviço do Audível de otimização de custos. Então, ela é uma ferramenta, de fato, super completa. Ela olha para melhores práticas de segurança, então tem auxílio na reserva de instância, então tem várias informações. A ferramenta gera muitos insights, insights bem valiosos para análise. Mas a gente está falando de uma ferramenta automatizada que vai fazer uma análise do ambiente baseada em alguns algoritmos, em algumas regras de negócio. E na prática, a gente tem clientes com cenários muito diferentes, com contextos e atuações muito diferentes. Então, nem sempre tudo que a ferramenta diz, de fato, é aplicável para aquele negócio. E é nesse momento que das três pontas entra as pessoas. As pessoas e o conhecimento que elas trazem com o trabalho que foi executado, enfim. E é nesse momento que o UOL entra. Então, é ajudar a interpretar esses dados, tudo isso que é gerado pelo Cloud Health, ver o que é melhor aplicar, o que eu posso fazer. Mas não se resume a só essa interpretação. A gente comentou muito ao longo dessa discussão que a gente encontra clientes com problema de arquitetura, e isso reflete no custos. Então, é outro ponto onde o Audível ajuda. Então, eu tenho um cliente que tem uma aplicação monolítica. Qual é o trabalho que a gente vai ter? Como que a gente migra isso para um microserviço? Como que eu posso trabalhar com uma nova arquitetura? Ou então, como que eu tiro um serviço que eu estou consumindo recurso, por exemplo, um banco de dados, e eu transformo ele num consumo de software, da plataforma em si, um serviço dentro da nuvem? Então, são todos esses pontos que o serviço do Audível expande a atuação do Cloud Health. Então, o Cloud Health responde por uma parte da entrega, então, gerando insumos, e o serviço do Audível complementa, trazendo mais valor e fazendo com que esse percentual de quanto é possível otimizar dentro do ambiente, do que esse valor, no final, que vai ser otimizado seja maior, no final das contas. É, traz o contexto, né? Porque informação sem contexto mais atrapalha que ajuda, né? Exatamente. Muito legal. Juliana, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho do que a gente enxerga visitando clientes e desenvolvendo essas ofertas. Muito legal. Obrigada, Felipe. Obrigado, obrigada pela oportunidade, pela excelente conversa. Valeu a pena? Vou até aqui? Valeu, valeu, valeu muito a pena. Legal. E eu queria agradecer também a você, que acompanha a gente até agora, e te convidar a baixar conteúdos, ler outros materiais abertos no blog do Audível. a gente tem diversos materiais lá sobre gestão em TI e também sobre otimização de custos em nuvem. Queria agradecer mais uma vez o Audível pelo convite de mediar esse talk show e também agradecer a equipe do Almove, que permitiu que isso aqui acontecesse nesse ambiente tão bonito e tão profissional para entregar esse conteúdo a você. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.